Há mais de 12 anos, a Ponte Térmica tem sido referência no mercado de tratamento térmico e alívio de tensão localizada, oferecendo serviços de qualidade para vários setores industriais. Nossa experiência nos permite atender clientes como Petrobras, Usiminas, Braskem e empresas do setor de óleo e gás, fábricas, mineração, construção naval e civil. Como uma empresa certificada na ISO 9001, buscamos o serviço de qualidade, com uma equipe altamente treinada, garantindo um atendimento profissional, especializado e eficiente. Além de nossos serviços de tratamento térmico localizado, somos especialistas em limpeza química. Empregamos maquinário moderno e uma equipe especializada para realizar a limpeza em tubulações, tanques de diferentes capacidades, caldeiras e diversas outras superfícies e estruturas metálicas que necessitam de remoção de óxidos, óleos e contaminantes. Nossas técnicas de limpeza química incluem o desengraxe e decapagem, que por meio do uso de produtos específicos, removem óleos leves ou pesados, eliminando todas as partículas e resíduos que possam acumular nas superfícies. Também oferecemos a técnica de passivação, na qual aplicamos soluções que formam uma fina camada de óxido de cromo, aumentando a vida útil do aço e protegendo-o contra a corrosão. Para um funcionamento completo de todos os sistemas, realizamos a purificação do óleo industrial, o coícido flushing, retirando todas as partículas e contaminantes, aumentando o grau de limpeza do óleo e preservando os componentes internos do equipamento. O que diferencia a Point Thermic é o compromisso com a excelência no atendimento, rapidez e preços competitivos, que certamente farão a diferença no seu orçamento. Entre em contato com um de nossos consultores e descubra como a Point Thermic pode ser a parceira ideal para suas demandas de tratamento térmico localizado e limpeza química. Estamos prontos para superar suas expectativas. Point Thermic, a solução em tratamento térmico e limpeza química que a sua empresa precisa.